E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje a gente veio com uma receita de molho, um molho tradicional, tradicional na Argentina, que é uma maravilha. Hoje nós vamos fazer um chimchurri, que é uma maravilha, acompanhamento para churrasco, para carnes, que é maravilhoso. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, que é muito importante para a gente, e você receberá os nossos vídeos, uma notificação dos nossos vídeos, e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então, anote os nossos ingredientes. Meia xícara de azeite extra virgem. 75 ml de água. 75 ml de vinagre branco. 4 colheres de sopa de salsa picadinha. Meio pimentão verde picadinho. 6 dentes de alho picadinho. 3 colheres de sopa de orégano. 3 colheres de sopa de pimenta calabresa. 1 colher de sopa de pápica defumada. Pimenta do reino a gosto. Sal a gosto. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa receita. Primeiro, nós vamos colocar na nossa travessa os ingredientes secos. Vamos colocar a nossa pimenta calabresa. Vamos colocar também o pimentão picadinho. Que ele está bem picadinho, pessoal. Porque os ingredientes têm que ser bem picadinhos. Ok? Vamos acrescentar o alho. Que também é bem picadinho. Vamos acrescentar aqui também... A nossa páprica. Que vai dar um aroma, um sabor especial à nossa receita. Aqui nós vamos colocar o orégano. Vamos colocar pimenta do reino. Aqui nós vamos colocar a gosto, tá, pessoal? E depois a gente pode ir acertando o ponto do tempero. Vamos colocar sal. Também a gosto. Esse aqui nós vamos acertando no decorrer da receita. A nossa salsinha. Que maravilha. Bem picadinha. Agora vamos misturar os nossos ingredientes secos. Olha que maravilha, pessoal. Agora nós vamos acrescentar a água. Vamos acrescentar também o vinagre. E vamos acrescentar também o nosso azeite. Agora vamos misturar bem. Olha que maravilha. Aqui é misturar bem pra... Pra que todos os sabores se completem. Um aroma maravilhoso. Olha, pessoal. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos provar o ponto do sal. Do nosso shimu shui. Hum... Que maravilha. Vamos colocar mais um pouquinho de sal. Vamos misturar. E vamos reservá-lo aqui mesmo. Durante 20 minutos. Pra ele absorver todos os sabores. Pra dar aquela curtida maravilhosa. Aí a gente volta. Vamos lá. Então, pessoal. Então, pessoal. Nossa receita finalizada. Agora... Olha que maravilha. Deixei num pote. Já reservado. Pra consumir durante a semana. Durante aos finais de semana. Agora... Agora... É aquela melhor hora. A hora de degustarmos. Aqui eu já deixei preparado uma torrada com salaminho. Vamos colocar o nosso molho de shimtu. Olha que maravilha, pessoal. Caseiro. Sem nenhum conservante químico. Agora... Aquela melhor hora. A hora de degustarmos. Hum... Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse molho de chame choy. É uma maravilha. Acompanhamento pra churrasco. Pra carnes em geral. Pra aquele sanduíche. É uma maravilha. Uma receita argentina. Que eu aprendi a fazer com meus amigos argentinos. Que eu quero até mandar um abraço pra eles. Então, antes de finalizarmos a nossa receita. Deixe seu like nos nossos vídeos. Você que é inscrito. Você que não é inscrito. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho de notificação. Compartilhe os nossos vídeos. Que é muito importante pra gente. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto